Todos começaram a correr para o restaurante e a polícia estava lá fora. Todo mundo no chão, no chão, no chão. E eu ouvi um barulho, ouvi dois tiros. Ela foi a primeira pessoa a ir para o banheiro. Eu abracei ela, nós fechamos a porta e ficamos tremendo. Que loucura, mano. Tá tudo bem, tá? Calma. Foi só um susto. Calma, foi assustador. Tadinha, nossa, ela tá chorando. Na verdade, foi um desentendimento entre dois policiais em serviço. Um deles disparou uma arma e o outro bateu um carro. Então, foi um grande mal-entendido. O que é isso? É um filme de comédia? O policial disparou a arma sozinho. Estava rodando no dedo, igual no Red Dead. Que porra é essa? Você tá bem? Eu tô com vergonha, porque foi na minha cidade. Não, 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 não. E ela não é assim. Escuta, não tem nada a ver com a sua cidade. Foi só uma coincidência. Tadinha. Tudo bem. Não, por favor. Foi uma sensação de desamparo. E eu fiquei apavorado. Foi tudo culpa da cueca. Se ele não tivesse vindo com a cueca da sorte, Chet, nada disso teria acontecido. Ela não acreditou no que aconteceu. Até agora, eu não entendi o que aconteceu. Eu só pensei no meu filho. Eu nunca senti tanto medo. Qual é o nome do seu perfume? Do nada. Você tá bem? Estou bem. Depois desse acontecimento, nós ficamos mais conectados. Eu tô ansioso pra saber mais sobre ela. Cara, sabe qual é o problema? Não ironicamente, isso de fato serviu pra eles se aproximarem um pouco mais. Este evento ajudou a aproximação dos dois. Me sinto mais próximo dela. Ela chorou nos meus braços. Eu não esperava isso. Vamos entrar na van e vamos pro meu hotel. Tudo relaxado. Graças a Deus. Vamos lá pro meu hotel. Cueca da sorte. Exatamente. Agora tudo faz sentido. Na verdade, foi tudo um plano. Big Ed. Na verdade, a cueca da sorte que agiu pra que isso acontecesse. Cara, faz tudo sentido. Faz tudo sentido, mano. A Kaori tá muito chateada. Então, em vez de mandar ela pra casa, eu convidei ela pra ir pro meu hotel. Não. A Kaori é muito conservadora. Então, eu cheguei a pensar que talvez eu estivesse sendo muito ousado. Eu simplesmente convidei ela e ela aceitou. Por aqui, isso aí. Direito, tá certo, né? É esquerda. Esqueiro. Esqueiro. Depois do tiroteio assustador do lado de fora do restaurante, não quero que ela vá pra casa sozinha. Ela ficou com medo e eu tava lá pra confortá-la. Não. Ela ficou com medo e você também. Ninguém queria que isso acontecesse, mas... Minha mãe entra no quarto e fala. Quem é esse homem tão gordo? Sim, ela chamou o nosso Big Ed de gordo. Ô, mãe do... Chequel... Chequel... Che... Che... X... O mãe do amigo ali. Na moral mesmo. Ô, mãe do amigo! Quem é a senhora pra falar isso? Do nosso amigo? Do nosso homem Big Ed? Pode entrar? Chegou. Eu tranquei a porta. Trancou a porta. Aceita uma água? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Primeiro encontro interessante. Não. Pega leve, Big Ed. Pega leve nas piadinhas, Big Ed. A mulher tá traumatizada ainda, Big Ed. Quando eu ouvi os tiros, todo mundo gritou pro chão, pro chão. E a gente correu pro banheiro e eu vi que não tinha saída. É, normalmente o banheiro não tem saída. Um momento pra gente acordar. Acorda, Kaori. Acorda, Ed. Entende? Não, não entendo. Pra gente se transformar. É, uma transformação. Transformação. Acho que o nosso primeiro encontro foi muito profundo. Me sinto mais próximo de você. De verdade. A gente só ia jantar, se conhecer melhor. E aí, a gente tava num banheiro, achando que a mão... É... São extremos. Bum, bum. É. Bum, bum. Bum, bum. Nesse momento, eu sinto uma conexão com ela. Talvez a Kaori tenha sentimentos por mim e, por pior que tenha sido o tiroteio, sempre vamos nos lembrar disso. 90 dias para casar, seguindo o Ed. Não é o paraíso? Nem me fala, mãe. É o paraíso. Ontem foi o primeiro encontro com a Kaori. A noite não foi como eu tinha planejado. Meu Deus, é agora. Eu fiquei com medo de morrer, mas eu me senti mais próximo. Você não me contou como foi o encontro ontem? Começou muito bem. Todos começaram a correr pro restaurante e a polícia tava lá fora. Todo mundo no chão, no chão, no chão. Tava sentado lá, esperando. Ah, meu Deus. É, ela tava muito bonita. Meu Deus, o quê, velho? Meu Deus, o quê? A mulher só chegou. Tinha um decote na frente que era bem bonito. Bem profissional, mas sexy. Enfim, legal. Ótimo. Bem profissional. Muito bom. E daí ela perguntou do meu perfume, porque eu passei um perfume bom. Ela perguntou do perfume, ela gostou. Eu passei um pouco mais por precaução. Eu queria... É, isso é o principal, não é? É, eu queria ver onde isso ia dar. Então, eu... Pô, mano, eu não sou chegado em perfume forte, mano. Perfume não é um bagulho que você tem que sentir a mais de um... Não, um metro é muito, né? É, eu acho que mais de um metro da pessoa, mano. Tava quase pedindo a sobremesa. É... Agora. Vai contar. Chegou a hora. Vai tocar no assunto. Quando aconteceu a parte triste. Um monte de gente entrou correndo no restaurante, gritando. Todo mundo se abaixou ou correu pros fundos, porque ouvimos tiros. Então, todo mundo correu pros fundos. Chat. Ele já tinha contado pra ela fora das câmeras. Porém, eles não tinham gravado. Então, eles tiveram que fazer de novo. E eles falaram... Dona Chiquinha, por favor, tenha uma reação espontânea. Essa foi a reação espontânea da Dona Chiquinha. E eu achei que eu ia morrer. Então, todo mundo correu pros fundos. Oh, não. Não. Eu abracei ela e ela tava chorando. Não. E orando. E, mãe, eu achei que a minha vida ia acabar. Eu vi um pá, depois outro pá. Eu achei que ia entrar e matar todo mundo. Eu vi um pá, depois um pá. Você deve ter ficado com tanto medo. E, mãe, não tinha como sair de lá. Minha vida passou diante dos meus olhos. Eu pensei em você. Pensei no TED. Eu achei que nunca mais eu ia ver vocês. Tô com vontade de chorar. Eu só quero agradecer a Deus. Chat, sem mentira nenhuma. A minha mãe, no lugar, teria atuado melhor. Por vocês estarem vivos. Cadê a lágrima, véia? Chiquinha, cadê a lágrima? Estamos bem. Deixa eu ouvir ela chorando original. Vamos lá. Tem muitas lembranças boas de mansanilho? Tenho muitas lembranças boas. Ah, chega o seu prato. Ah, obrigado. Eu tô com fome. Quer um pouco? Hum. Nada de peixe. Isso é um mingau? Eu tinha 33 anos. Tá. Minha vida estava um tornado. Caos. 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 Tá, eu também vivi um turbinado. Porque eu me casei jovem. O meu mundo desmoronou em mim. Recentemente que eu decidi que eu quero um amor. Que eu quero me casar. Você me entende? Aham. Então, eu tô confuso. Você é muito, muito insistente. Eu percebi que o Ed tem urgência de preencher um vazio. Isso é verdade. Vamos ser bem sincero. Tá assistindo por onde? Pelo meu monitor, Alex. Não fez sentido. A sua confusão. Acho que você não tá me entendendo. Estou rindo avessa. O que é riavessa, chat? O que o King quis dizer com isso? É melhor eu te ouvir e ficar calada o resto da noite. Claro. Tava excelente. Muito obrigado. Vocês perceberam que ela falou que vai ficar quieta o resto da noite, né? Calada o resto da noite. Ah, nossa. Tadinho, mano. Tô começando a ficar com pena do Big Ed, mano. Pô, eu não acredito que eu tô ficando com pena do Big Ed de novo, mano. Sendo que ele é claramente um otário. Só que eu tô ficando com pena dele de novo, mano. Big Ed, por mais que seja um cara chato, com manias extremamente extravagantes, ele não merece passar por isso. Eu acho que o restaurante já fechou. Podemos trocar... Mensagens? Mensagens. A gente se vê amanhã? Então, eu vou embora. Vai embora? Tá bom. Nossa, que desagradável. Tipo, claramente não quer aquilo. Claramente não quer estar ali. Não tá rolando nenhuma conexão. Não tá rolando nenhum desejo de ficar um pouco mais. Não tá rolando nenhum tipo, nossa, fechou. Ah, fechou. Mas vamos dar uma volta por aí. Vamos fazer outra coisa. Tá cedo. Nada. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Eu tô muito confuso. Ela se levantou e foi embora sem nem me dar um abraço. Tadinho, mano. Eu não quero desistir. Ah. Eu gosto dela. Eu tenho sentimentos por ela. Ah. Sinceramente, eu acho que ela tem medo de amar. Ah, véi. Ah. Chate, a Vandinha realmente sumiu. Não é possível. Eu tô aqui em Mansanil com a Kaori. Mas ontem à noite não foi legal, não. Eu quero um amor. Você é muito insistente. É melhor eu te ouvir e ficar calada o resto da noite. Tadinho do Big Eide, mano. Eu e a Kaori... Apesar da noite de ontem ter sido um desastre, hoje eu convidei a Kaori pra um passeio noturno de iate ver o pôr do sol. Um passeio noturno de iate para ver o pôr do sol. Meus amigos... Elite, tá? Elite. Não tem o que fazer. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde correr. Eu quero conversar sobre o que aconteceu. Eu quero saber o que ela tá sentindo. Mas eu não tive notícias da Kaori o dia inteiro. Já tá ignorando o nosso amigo Big Eides. Tô sentindo já uma energia negativa, amigo de cima dela, hein? Seis horas mais tarde... Dia 30. A Kaori não respondeu as minhas mensagens. Ela sumiu. Então, eu resolvi levar a minha mãe no passeio de barco. Nossa, mano. Ela sumiu mesmo, véi. Como está se sentindo? Não quer abrir o coração pra sua mãe? Você tá no barco e ela não. Nossa. Nossa, chat. Calma aí. A gente foi já... Ai, a gente foi de um ponto pro outro muito rápido. Eu tô triste. Eu não tô dizendo que eu não tô triste. Você parece triste. Que droga. É uma pena mesmo. Você tinha muita expectativa. É decepcionante. Mas eu estou feliz. Porque a gente aprende. Que vibe sede, mano. Achei que ia acabar ali, mano. Eu vou lá pegar uma costa pra mim comer. Nossa, eu falei tudo errado, né? Eu vou pegar uma costa pra mim comer. Cinco segundos e eu já volto. Enquanto isso, discutem sobre a real importância da queda do dólar. Ou a subida da moeda do real. Da forma como isso impacta a vida de milhões de pessoas. Dos. Então, eu tô indo.